Denis, cara, desculpa, eu não sei quem disse que você ia ter um trader. Como assim, desculpa? Não dá bola pra ele, ele só tá tirando onda, falou? Não sabe a hora de parar. Boa, eu caí direitinho nessa. O melhor computador gamer tá na chipart, use o cupom AFInco e tenha um ótimo desconto. E fala aí galera, aqui é o Luiz, hoje então, muito bem-vindos ao nosso 18º episódio da Saiga do The Journey no FIFA 19 Sim, meu povo, minha pova, estamos aqui pra mais um vídeo, mais um episódio, onde a gente vai lá pra King Hunter Aí ela tá nas oitavas de final da FIFA Women's World Cup e é lá que a gente vai mesmo Lembrando que esse é o primeiro episódio da segunda-feira aqui no canal, então se você puder deixar o seu like 5 mil likezinhos, seja sensacional, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ainda Clique no sininho pra sempre ser notificado quando tem vídeo novo e eu acho que é isso aí Vamos aqui nas qualidades da nossa tão querida King Hunter e ver o que a gente pode aumentar nela, né? Eu falei que eu ia descer pra cá, né? Que eu ia começar a vir pra cá agora, verdade Vou pegar esse passe curto, esse carrinho que eu não vou usar, mas a gente pode vir aqui pros dribles daí Vou esperar pegar um driblezinho maior e depois eu aumento esse drible aqui King Hunter e Alex Morgan estão destruindo no ataque, assim o meu trabalho fica fácil Se quisermos ir longe nessa FIFA Women's World Cup, vamos ter que subir o nível King Hunter Hashtag seleção feminina, né? Tamo junto, pessoal, é nóis Chegamos a um milhão de seguidores com a nossa tão querida King, tá? Temos aqui... Eita, tem um cabelo azul na Hunter Aí eu vou colocar um casaquinho nela, né, mano? Não tem nada a ver essas roupas aí do nosso irmão Vou colocar um casaquinho Opa, agora tá combinando, hein? Aí combina demais Colocar as roupas nela, agora assim tá bonitona Pessoal, botei essa Nike Hyper Venom Phantom 2 Achei bonitona e combina aí um amarelo com preto Também troquei o cabelo pro prático Só, né, laçadinho nele É assim, é Hunter raiz agora Vamos tentar aumentar o drible pra depois aumentar ali nas qualidades, vamos lá Vamos trabalhar as divididas, é hora de mostrar Buscamongo Esse é, pessoal, conseguimos a em 12, conseguimos aumentar o drible como eu queria Que dor nas costas, chute de longe e tudo mais Ai, meu Deus, que dor Ai, pai Vai me xingar de novo A manager está gostando do que vocês duas estão rendendo O time é outro com vocês juntas no ataque Mas os mata-matas vão começar agora Jogos assim exigem mais maturidade Pra aguentar a pressão Entendi, professora Eu vou estar pronta se a manager quiser me usar durante o jogo Essa é a atitude que a gente precisa e espera de vocês duas Então vocês vão ser a dupla de ataque titular nas oitavas de final Valeu, professora Beleza, professora, entendi Ótimo Ah, itimalia Mantenha a pegada, menino Itimalia, itimalia, vamos lá Agora com a denta e dúvida, a gente chupa isso aqui A gente vai lá pra 84 O que é muito bom Aumentamos o nosso drible Nas qualidades em geral, tá, pessoal? Estamos com 71 de físico, 83 de ritmo 7, 8 finalização 7, 5 passe 8, 2 no drible, tá? A gente tá realmente muito bem Muito bem mesmo França hoje King Hunter Mostra pra elas como é que fazem Ingressos esgotados É sempre bom ver a King Hunter mostrando futebol arte Grande jogadora Com um grande futuro pela frente Hashtag Eu avisei, né? Alex Morgan Parece que temos uma bela dupla de ataque É isso aí, pessoal Vamos lá pro FIFA Women's World Cup Vê o joguinho aqui Não, não quero sair não, velho Vamos lá É jogo contra a França Muito importante E aí, pessoal Oitavas de final da Copa do Mundo Chegando com um belíssimo jogo, hein? As americanas Sempre favoritas Estreiam no mata-mata Contra as donas da casa As francesas Então, vamos lá, pessoal Tamo em campo já Contra as donas da casa, né? A Copa do Mundo é na França Então, vamos lá Vamos tentar fazer uma bela partida aqui E eliminar elas, coitadinhas Ai Ai, roubamos a bola aqui com a King Beleza Esperamos alguém passar aqui Vou devolver tudo na Alex Vou passar aqui de novo Olha Alex Olha Alex Olha Alex Tá lá Alex Morgan faz aí 1x0 para os Estados Unidos Com golaço de direita No ângulo Esquerdo da goleira Que chute Meus amigos Eu estou incrédulo No que eu estou vendo Eu não esperava Eu toquei a bola Esperando que ela esperasse eu passar Esperando que eu esperasse Mas ela chutou de primeira No ângulo, velho Sem precedentes Olha Nossa, chutou muito bem Pelo amor de Deus Beleza Olha Ai, tinha que ter lançado Mas eu lanço aqui em cima, pai Olha que bola longa Para a nossa jogadora Que vai cabecear Não sobrou para mim Vai sobrar agora Vem agora Beleza E vamos para a primeira Tocamos Que veio livre Pedidaça Mas foi um belo passe Tomei Eu recuperei agora Ai, juizona Beleza O cruzamento Tiramos 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 É o contra-ataque agora Da King Hunter Vem Alex Vem Alex Olha que tapa Para Alex Vai ser livre Que tocou lá embaixo Nada a ver E a nossa zagueirana tira Não Pegou Pegou Instruções Então 8.2 Faço na assistência E vence a partida Estamos tudo ok 1.2 1.2 1.2 Escorou Para nós Ah, mas daqui eu bato Daqui eu bato mesmo Por pouco Continue assim Vou continuar Vou continuar Ah, nem ferrando Ui, ui, ui Eu não esperava até Mano Falei tipo Ah, uma bola de boa Né A zaga vai sair Mano Por isso que nem estava Narrando nem nada Ah, não Aí não dá Nú Mas também Nú Nú Mais uma Tá lá É da Hunter Ai, ai, ai Vai ser meu gol sim Eu vou driblar mais uma E vou chutar Para o gol Para fora Eu não acredito Eu perdi esse gol Nossa, estou mal Acabou Acabou Vencer a partida Tá top Passamos de fase Subimos em quase tudo Velho Subimos 2 de físico E 2 de defesa Meu pincinho amado Estamos overall 7 e 9 Quase 7 e 80 Quase 7 e 80 Quase 80 Morgan e Hunter Somos uma só Somos Mortar A gente tá em Mortar Quê? Harold estava no auge E tinha chances De ser convocado Para a seleção inglesa Mas sua carreira Chegou ao fim Com um carrinho forte Na quinta fase Da FA Cup Seria seu último jogo Como profissional Oi Você veio Minha irmãzinha Comendo a bola Na Copa do Mundo Não dá pra perder Mata-mata agora, né? Pois é Você vai precisar De toda ajuda Que puder Valeu Oi, Kim Oi A Bia tá aí também A Bia tá aí A Bia tá aí É o seu documentário? Isso Tirei 10 Você pode assistir Se quiser Eu apareço? Você é um Hunter? O Mauro Ele foi muito mal Nesse comentário Ele foi muito mal Então a Bia não quer Eu não sou o que você pensa Pra mim Você não é nada Quer dizer Nada Nada de ruim Eu não quis dizer Antes de qualquer coisa Eu amo o futebol Mas eu sou uma torcedora Com meios e recursos Que poucos têm Entendi Tá É Você chamou a atenção De todo mundo aqui, mocinha A imprensa tá falando Que você pode ser A grande revelação da Copa Não importa com a opinião da imprensa É como se fosse um sonho Tenho que manter os pés no chão Ela não falaria isso Eu não falaria isso É importante Mas tem que manter os pés no chão Eu só tô tentando ficar com o pé no chão Tem um monte de história assim Alguém manda bem em um jogo A mídia começa a falar um monte E aí a jogadora perde o foco É, né Alex? E ainda não é isso mesmo, Alex? Você tem 17 anos Kim, com esse talento Com essa maturidade Você pode revolucionar o futebol feminino Mudar totalmente esse esporte E pra sempre As pessoas sempre me falam essas coisas Mas eu não sei o que fazer Não tem o que fazer Só continua sendo você mesma Kim Eu posso te ajudar a chegar no topo Cara, isso é muito amado Se você ajudar a sua seleção A chegar na final da copa Logo vão fazer filme sobre você Essa mulher Ela vai, mano Tipo, vai sugando as pessoas Sem elas perceberem É muito doido Eu sabia, velho Já vai mudar Lá pro Hunter De boa A gente fez um joguinho Com a Kim Bela vitória Estados Unidos É hora de pensar Na próxima fase Que a comunicação do Real Kim Tá valendo a pena A impressão minha É essa menina Joga mais que o Robôzão Beleza, pessoal A gente pegou aí Tamo com quase Me deu em 300 mil seguidores É muita coisa Mesmo pra Kim Eu vou aqui Basicamente botar As qualidades nela, né Se a gente conseguir Hum, a gente consegue Colocar um pique nela Hum Esperar chegar a 84 de ritmo E a gente Upgradar Esse aqui, belezinha Tá pra evoluir A aceleração Mas a gente tá quase Evoluindo os dois Tá ligado, velho Isso que é Eu vou guardar Eu vou guardar Pra evoluir esses dois juntos É isso aí Assistência para dois gols De Alex Morgan Um objetivo a gente já completou Bora de uma vez então Pro Hunter Então, tipo Eu não tô achando O meu trailer Será que Ele tá estacionado Do outro lado? O seu trailer? Isso, isso Um Strayline Grandão Que eu tava esperando Tipo É o que tava no meu contrato Tava combinado Em Los Angeles É assim Não é? Ah, Danny Cara Desculpa Eu não sei Quem disse Que você ia ter um trailer Como assim desculpa? Não dá bola pra ele Ele só tá tirando onda Falou? Não sabe a hora de parar Boa Eu caí direitinho nessa Muito boa Você já se conhece? E aí, pessoal? Não Fala aí, cara Beleza? Eu não sabia que ia participar também É, eu vou sim Legal ver a galera Com a bola nesses eventos Divertido Além disso Eu também aprendi Umas paradas Da hora E aí, mano? Eu sou o Danny Williams Ah, Williams Eu joguei com o seu irmão Terry Na Juve Ele não pega leve Chega junto até no treino É, pois é O Terry nunca macia mesmo Cara, tá muito engraçado isso Vocês vão ficar por aqui Como jurados da competição A gente vai apresentar o troféu Da Tangle League aqui desse lado Fotos e autógrafos do lado de lá Beleza, legal É, vai ser bem legal Show de bola Olha só Eu preciso dar um pulinho Lá na inscrição Dos jogadores Eu já volto E boa Valeu Dessa vez ali Quem foi humilde Foi o Alex, tá ligado? O Danny realmente queria um trailer Quem foi humildão Foi o Alex Pô, Danny Você é o do cara, velho Você tá com um dos artilheiros Da Champions League Você merece estar aí Achei um vídeo Do centésimo gol do meu avô Valeu, internet Mal pode esperar Pelas dicas Los Angeles Tangle Cup A Tangle League Está de volta em LA Com os convidados especiais Alex Hunter Paulo de Bala E Danny Williams Hashtag É assim que eu crio Hashtag Faça a sua história Beleza A gente tá já mandando Aquele patrocínio, né, velho Não vejo o áudio Fazer uma visita Do Natal Alex Hunter Pronto pra curtir LA Beleza Tudo certinho aí Com os nossos Queridos jogadores Alex Hunter Com 2.662.000 Seguidores no Twitter É muito seguidor, hein Champions League Então vai ser Roma e Bournemouth E Borussia Dortmund E Real Madrid Parece que o Sevilha Então vai ser bacana Decisão importante Nossa, mãe Eu sei do que meu filho gosta É, demora pra ficar pronto A gente tem uma reserva Nula torre Ai, não Esqueci completamente Outro dia? O melhor de Madrid A gente tem Que te levar lá um dia Alex Podemos conversar? Cara, acho que isso foi por causa Da escolha da marca, né Alex Construir uma marca Significa exposição Significa ir nos lugares certos Com as pessoas certas Mostrar o rosto toda hora Cultivar uma imagem Peraí, isso é por causa do logotipo? Eu sempre vou respeitar as suas decisões Mesmo se eu discordar E eu sei que você dá o seu melhor No gramado todo dia Enquanto eu faço o meu melhor Pra que você receba o que você merece Se nós dois fizermos o nosso trabalho O céu é o limite O jantar tá pronto Já tô indo, mãe Toma Toma, toma, toma Só posso fazer isso Se você ajudar Tá putaça, viado Putaça demais Nem deu a escolha Pra eu fazer a escolha, né Eu tinha que jantar Eu acho que é isso Beleza Conseguimos aí aumentar Nosso controle de bola Força e força de chute Nosso pique tá quase 86 Eu não sabia disso Vamos tentar deixar ele em 86 E a gente pode agora fazer o desafio do Carvajal Vamos lá Nós sempre temos mais posse de bola Como fazemos isso? Garantindo que todo mundo no time Saiba controlar a bola em todas as situações Tô ligado Foi o que eu vi na turnê Você tem que se encaixar Então vamos ver como é o seu controle Deixa eu ver Vamos ver, vamos ver Ganhamos fase aí do Carvajal É isso aí Ah Muito bom, meu amigo Muito bom Olha Eu vi poucos jogadores com controle de bola tão bom Vai ser útil pra gente Valeu Ganhamos muito fase do Carvajal Não teve nem graça Coitadinho do Carvajal Seguinte Eu vou colocar no Bale agora Não sei se até o final aqui do The Journey A gente consegue fazer com o Casemiro E aumentar só dois O 2.5, né Vezes que eu vou ganhar Deixando ali no Bale Vai ser muito melhor Ok, pessoal? Nosso pique ficou então 85 Quase 86 Ou a gente ganhou uma trade Eu não vi bem ao certo O que a gente ganhou, velho Mas é isso aí Queria aumentar minha perna ruim Isso aí Queria aumentar E fizemos muito E já no episódio de hoje Tô com medo Ele tá muito grande Teve muita cutscene Muita coisa Apenas um joguinho Mas hoje vai ter mais um episódio ainda pra vocês Então fica aí no canal Que vai ter mais vídeo, tá? Deixa o teu like agora Se você gostou deste aqui 5 mil likezinhos É muito fácil É muito prático Arrasta pra baixo E deixa o joinha É de graça Comenta aqui embaixo Se você acha que a gente teria que ter escolhido As roupas da Bia Inves da nossa mãe, né? Comenta aqui embaixo, pessoal Inscreva-se no canal Caso não era inscrito E clica no sininho Pra ser notificado Quando tem vídeo novo, tá? Se você tem aí o aplicativo no seu celular Será notificado Sempre que não tem vídeo novo Do Afincão Segue nas redes sociais São todas Afinco Instagram, Facebook, Twitter Segue lá agora Um grande abraço, Luiz Um beijo no coração de todos vocês Sabedoria sempre com a corugia E até o nosso próximo vídeo O que você tem aí? Um beijo no coração de todos vocês E aí Um beijo no coração de todos vocês E aí E aí E aí